O Wagner já passou com o meu bolo? O Wagner já passou com o meu bolo? Não sei, acho que sim. A outra parte, a outra parte, isso aqui, cadê? Perde não, tá? A outra parte, isso aqui, está na tramação com o meu bolo. Ainda não, não, não. A outra parte, o Wagner já passou com o governo, a força do Brasil... O governo estava lá. É isso aí, não é isso aí, mas isso é muito legal. Boa noite, vocês. E aí, olha isso. Amor, ele leva tudo aqui. Amor, ele leva tudo aqui.